Eu queria só agradecer o respeito, o carinho comigo aí no Rio de Janeiro, em São Paulo. Pô, eu acho que já foi roubado cinco vezes, as cinco vezes devolveram. E não é questão de fome e dinheiro não, eu vejo que muita gente fala que é questão de fama, de dinheiro, sério, não tem nada a ver, mano. Eu acho que vai muito além disso, vai, pelo carinho, pelo respeito, pela consideração. Gerar é ciente que eu ajudo todo mundo, mano. Eu ajudo quem é carente, ajudo quem precisa estudar, ajudo quem tem algum sonho, quem tem autismo, quem tem algum tipo de deficiência em domínio de idade ou quem é cadeirante. Eu tenho certeza que os caras devem mirar e focar nisso. E eu sou um cara que eu entro e saio de cabeça a lugar em qualquer favela do Brasil, em qualquer delegacia, em qualquer partido político. Porque o meu corre é direcionado só a mim e eu não tenho pé com ninguém, não tenho briga, não misturo as coisas com nada. Eu trabalho com música, com arte e meu foco é ajudar minha família, ajudar as pessoas.